E aí nerds, beleza? Aqui quem fala é o G.A. Sejam todos bem-vindos ao Releitura Nerd para mais um vídeo da série. Será que esse produto presta? Deve emprestar, né? Porque esse aqui foi o presente. Vou mostrar para vocês a Cafeteira Elétrica Single Colors, da Cadence. Essa aqui foi a Blaze que me deu, me deu um presente, que eu acho que ela já está revoltada com as bagunças que eu faço para fazer café e também porque eu fico esquentando, café velho, me dá uma caganeira, meu irmão. O negócio está pegando, até fiquei mais magro. Então ela me deu essa cafeteira aqui que a gente vai ver o unboxing, bora ver como é que ela funciona, né? Eu acho o seguinte, se tem um equipamento doméstico, um eletrodoméstico, e eu consigo usar, é porque qualquer impersil vai conseguir usar, veja. Eu sou uma negação em qualquer coisa de casa. Então vamos lá para o unboxing, bora tentar fazer café na Cafeteira Elétrica Colors, e vou falar para vocês se esse produto presta ou não presta, beleza? Então bora lá! Bem pessoal, vamos lá para o unboxing, né? Da Cadence, Cafeteira Elétrica Single Colors, rosa doce. É a cor, tá? A Gleice me deu uma cafeteira rosa. Prepara o cafezinho para os melhores momentos. A medida certa para dois cafés deliciosos. Eu não tomo muito café. Acompanha duas canequinhas de porcelana para um saboroso cafezinho em qualquer momento do seu dia. O que vai acontecer? Eu vou fazer café, vou tomar tudo de uma vez, né? Porque duas canequinhas para mim é dois tempos. Não, ele e o André, eles tomam uma jarra de café, é impressionante. Professor, é movida a café. Olha aí, estou mostrando os lados. Vou abrir, ela parece ser bem pequenininha, a minha mão. Você vê que é do tamanho da minha mão. E aí, rapaz. Ai, deixa eu ver. Bem, o que vem na caixa? A cafeteira. Manualzinho de instruções. O que é essa medida certa? Eu não sei. E uma colher de medida, né? Que provavelmente deve falar aqui quantas colheres eu tenho que pôr aqui. Eu não sei se essa medida deles tem açúcar, não tem, dentro, como é que é. Eu vou até sentar aqui, porque senão meu gato fica atentando. Então, vamos abrir ela aqui. Olha a tomada dela, ó. Três pontos. Três pinhos. Vai para aquela ponta também. Cabe, é bem pequenininha, ó. É, eu vou abrir aqui, tirar ela do plástico. Vamos ver primeiro a cafeteira. Ó, como é que ela é. Ela tem um espaço aqui. Ela já tem o... Coadorzinho, né? Coador, é. Eu acho que a água vai ficar aqui, né? A água quente, ela vai ser puxada aqui, ó. Vai ficar água quente aqui e o café aqui. Quando a água ferver, ela vai subir por esse caninho, né? E vai cair aqui, provavelmente, fazendo com que o café e o açúcar se misturem e caia deliciosamente aqui na xícara, né? Espero que seja isso. É, deixa eu ver. Ela não trabalha com pressão, né? Porque aquelas cafeteiras que tem um... Como é que é o nome daqui, ó? Que tem as cápsulas, né? A cápsula, né? Ela trabalha com pressão, né? Essa aqui parece que não. O café cai normal ali. O botão de ligar é aquele lá. É, aqui, ó. O botãozinho. Só tem on e off e não tem mais nada. Essa aqui já é 220 volts. Rosa, né? Para combinar com a minha pessoa. Se ela preparar uma xícara inteira dessa aqui, duas dessas, dá quase para matar a vontade, hein? Se não, vou tomar as duas, lógico. Até porque a Gleice não toma café. Só quem toma café, sou eu. Sai daí, né? Se você que está assistindo a esse vídeo é o dono do Café Lusiana, Café do Sítio, Café Exporte, quiser patrocinar o nosso canal, tem um descontato aí. Deixa eu ver se fala quantas colherzinhas tem que pôr. Se você for fazer uma xícara, não sei se dá para ver, aqui, ó, tem um traço aqui, ó, do tamanho de uma xícara. Se for fazer as duas, tem um traço com duas xícaras. Beleza? Então, vamos lá, fazer o café. É uma colherzinha dessa aqui para cada xícara, né, de café. E o açúcar, eu ponho junto ou ponho depois? E agora? Eu acho que coloca depois, não? Eu acho que deve ser depois, é só o café aqui. Ali só pode colocar, se você colocar outra cor vai danificar, que ele falou, não foi? Foi. Então é melhor colocar depois. Agora eu não gostei de só poder fazer duas xícaras de uma vez. Claro que eu vou, né, dar um jeito de botar uma xícara grandona aqui, de cabeça, se você só um. Já até sei qual vai ser a xícara. Você sabe daqui, do papai não é. Olha aqui, galera, ó. Tá vendo como vai dar? Brasileira é uma desgraça mesmo, viu, bicho? Eu vou usar as duas dessa vez, mas eu acho que se você usar uma xícara só vai dar. Bem, vamos testar. Então vamos aqui começar mais um Mais Você. Aprenda a fazer café na cafeteira. Mais um abraço aí para a dona Leuza. Você aprendeu, dona Leuza? Aprenda a fazer café na cafeteira aí, ó. Rosa. Bem, eu tenho que botar água aqui. Moleque, com esse negócio de bebida, ó, tem a marca lá atrás. Você tem que seguir a marca, bicho. Aí, no manual, falou da limpeza do aparelho, que como que limpa, não, né? Pode usar sujo. Porque, olha, café, isso aí é coisa meio cabulosa. Aí, ó, vou pegar esse negócio, vou fazer as duas xícaras, uma para mim e outra para mim. Porque a Gleice não toma café. A medida, será que é uma medida assim, ó? Ou será que é uma medida, será que é assim? Ou é uma lapadona mesmo? Ó, já sujaram o pano aqui, ó. Né? Então, eu vou botar aqui, uma lapada. Assim, eu acho que vai desperdiçar menos café, né? Com certeza. E outra lapada aqui, ó. Aqui perto de casa tem uma fábrica de café. Todo dia é um cheiro de café fortíssimo, né? Aí, ó, coloca o café aqui. Não fala nada para botar açúcar, então eu vou botar açúcar depois. Bota esse coiso. Que é tudo científico. Aqui. Fecha. A bruta. Já ia esquecendo de pôr as xícaras. Olha só que cara, felizoso. Cadence, eu vou fazer assim, ó, para a sua marca aparecer. Então, manda uns pós de café para nós. Aí, tu liga aqui, ó. Pera aí, cara. Tô deixando meu gato apresentar o vídeo, mas ele faz um barulhinho aqui, ó. Tá pingando já. Olha lá, ó. Vocês estão escutando o barulho, ó? Cara dele. Vocês podem ver que tem barulho, porque o gato tá ali, alucinado, ó. Nem pesca. Essa parada tecnológica até eu tô igual o gato aqui, é que vocês não estão vendo. Ah, depois você falou de mim na impressora, né? Tecnologia da porra. Olha o cheiro. Pessoal, ela ficou querendo criar vida aqui, fez uns barulhos esquisitos assim, mas foi rápido. Demorou três minutos. Como ainda tá pingando, eu acho que é pra deixar, né? Tem que parar de pingar? Provável, né? É. Então, tira as duas e coloca outro chique pra lá. Não. Não, deixa eu pingar. Falou lá que é pra deixar passar tudo. Pois é, né? Mas, assim, eu pensei que ia demorar muito mais, né? É, também. Essa de lá, ó, encheu mais. Não sei se foi o jeito que eu botei o café. Mas a de lá, ó, essa de cá, tá muito mais cheia. Nossa, tá na tampa quase, né? Essa daqui quase não encheu. Não, encheu, mas não tanto. É um desnível aí, né? Pois é, se você tomasse café, essa aqui ia ser a sua. Bem, pessoal, então eu vou experimentar o café. Show. Deixa eu ver aqui se... Dona Leuza, ó. É máquina, mas eu prefiro o seu. Tá quentinho? Ele não fica tão quente que nenhum café feito na panela, não, sabia? Assim, tá quente, mas... Eu pensei que ia ter que queimar a boca, sabe? Uhum. Ele deixa na temperatura certa, né? Pra pessoa... Não. Pra mim, podia ser mais quente. Bem, pessoal, então... É... Não tem nem muito o que falar, né? Cafeteira, eu acho que ela deve ser um dos produtos mais simples possíveis. Eu nunca tinha tomado café feito nesse tipo de cafeteira, muito menos rosa. E eu achava que ia demorar mais. Por ela ser pequena, porque esse cara vai demorar uns 10 minutos pra ferver a água, né? 3 minutinhos e já tava pronto o café. Assim, é muito prático, né? De manhã cedo você vai pro trabalho, bota a água lá rapidinho, quando você, sei lá, vai se arrumar e já tá pronto. Então, assim, muito prático, gostei. Pra mim, esse produto presta. O café ficou bom, ficou gostoso. Sim, é claro que eu não sou nenhum... Como é? Sou bilhete de café, cafezeiro, cafeleiro, como é que se pronuncia? Não sei. Mas, pra mim, o meu gosto ficou bom e eu acho que a quantidade de café é uma quantidade considerável, sim, tá? Duas xícaras dessa aqui é uma boa quantidade de café, pra mim. Se eu fosse pra dividir com outra pessoa, talvez eu tivesse achado um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Mas, assim, eu queria que você colocasse aí nos comentários o que você achou dessa cafeteira, cafeteira, o que você achou dessa cafeteira da Kalex? É um produto simples, mas eu acho que é prático, acho que vale a pena. Primeira vez que eu tô usando, eu que sou uma negação na cozinha, vocês viram aí que eu consegui usar tranquilamente, e eu também queria que vocês colocassem nos comentários como é que você prefere o café, que nem eu, forte, mas doce? Você gosta daquele café mais aguado, né? Café sem açúcar, que é aquele café ruim, né? O café, bicho, o café do cara que tem um coração ruim, café sem açúcar. Coloca aí nos comentários como é que você prefere o seu café. Eu queria dizer que esse é um presente legal, né? Assim, se você quiser dar, tipo, pra sua sogra, assim, se for só... Se for sogro. Sogro, só se for duas pessoas, né, também. Ou uma pessoa só morando. É, quem mora sozinho é muito prático, né? E eu gostei, assim. Eu comprei porque eu fiquei com dó dele, sabe? Porque ele fica esquentando esse café, aí fica passando mal. Falei, não, vou comprar uma coisa pra ele. Depois eu vou botar nos comentários se me deu um caganeiro. Não, não vai dar, porque não é velho. Não é um velho, eu fiquei moleque, moleque. Tava colando no teto já. E é isso. Bem, se você gostou desse vídeo, gosta do cafezinho, principalmente se você gosta do cafezinho, dá o like. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Siga a gente no Instagram também, pra conteúdos extras, adicionais, muito loucos. Mentira, eu posso pôr alguma coisa lá, mas segue lá, por favor. E a gente se vê no próximo Releitura Nerd, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Beijinhos danos. E um cafezinho quentinho. Tchau. Tchau.